Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje eu tenho mais um relato daqueles. Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir um relato aqui no canal que já passou de 300 mil views em três semanas. Algo surreal. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui comigo nessa luta, levando essa conscientização adiante, compartilhando o vídeo para que chegue cada vez mais distante, que toque os quatro cantos do mundo, para que mais e mais pessoas sejam libertas. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus e a vocês que têm feito parte desse time, porque juntos somos mais fortes. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que estão aqui e que estão me ajudando com essa corrente do bem. Hoje nós estaremos contando aqui o testemunho de uma mulher que foi casada durante 14 anos com um narcisista, que não foi moleza não. É um relato bem, é cheio de detalhes, como aquele outro, que foi esse que eu falei para vocês. Ela explicou cada, cada situação de uma forma assim, linda, com muita clareza e eu tenho certeza absoluta que esse relato vai ser mais um desses, que você vai ler, que você vai ler não, né? Que você vai ouvir, quem leu fui eu, que você vai ouvir, vai falar, uau, mais uma confirmação de Deus. E teve um final feliz, de certa forma, né? Porque como esses seres não têm paz na vida, é sempre um caos, um inferno que eles tentam causar, mas Deus é maior e Ele é o nosso justiceiro, Ele é o nosso vingador. Então nós só temos que dar glória a Deus por tudo isso e confiar nele, porque não é tarde demais, como muitos falam aqui no canal, é na hora perfeita de Deus, ok? E do jeito dEle, porque a honra e a glória é para Ele. Mas vamos lá. Começando aqui, ela diz assim, olá Cris, tudo bem? Me chamo Sueli e tenho 35 anos. Bom, eu conheci essa cruz, KKKKKK, ela já começa, gente, foi divertido ter lido esse, como é que fala? Esse testemunho, porque ela é bem divertida, eu adoro. Eu adoro porque é um assunto tão sério, tão pesado, que a gente acaba passando adiante de uma forma mais leve. Tem que rir, né gente? Chega de chorar. Deus já enxugou nossas lágrimas. E ela diz assim, conheci essa cruz, KKKKK, através de um colega dele, que por azar passou o meu contato para ele e assim começou a minha triste história ao lado desse ser das trevas. No começo, como todo narcisista, ele veio como um príncipe. Eu acreditei que ele era as respostas das minhas orações. No começo me tratava como uma princesa, sempre me agradava com tudo que eu queria, me enchendo de atenção e de presentes. Vejam aí as bandeiras vermelhas. Uma vez ele chegou na minha casa com uma surpresa que amei. Era um urso enorme e assim ele foi me enganando e me ganhando aos poucos. Eu inocente caí no laço do inimigo. É, porque hoje a gente já sabe, né? Que isso daí não tem nada de presente de Deus na nossa vida, não. Sempre me agradava com chocolates. KKKKK. Eu tava até enjoando de tanto que ele comprava pra mim. E menos de um mês de namoro. Ele já falava em casamento. E ali eu pensei, nossa, ele é o meu presente de Deus. Que surreal. Esse homem tão maravilhoso. Ainda quer casar? Ela diz assim, meu Deus, achando que era um presente de Deus. Misericórdia. KKKKK. Mal eu sabia que ele era um lobo disfarçado de ovelha. O ano que nos conhecemos foi 2007. Tudo aconteceu tão rápido e tão estranho que ele não avisou o pastor dele que iria noivar. Pegou o pastor de surpresa no culto. Ou seja, o pastor nem sabia que ele tava namorando e muito menos que ele iria noivar. Pegou todos de surpresa em um culto normal na igreja. Hoje entendo que ele queria toda atenção pra ele. Queria atenção pra ele e colocar você num ambiente ali, num momento constrangedor. Como é que você ia falar não? Não deu nem tempo você pensar, né? Tipo assim, tudo de caso pensado pra você não ter saída. Mas você já tava no encanto, né? Aí ela continua dizendo assim, hoje entendo que queria toda atenção pra ele. Noivamos com oito meses de namoro. Se não me engano, foi mais ou menos por aí. Em menos de um ano nos casamos. Depois de casada, ele sutilmente começou a me desvalorizar. Começou a criticar exatamente tudo que eu fazia. Criticava a minha comida, o meu café e o meu macarrão. Ele criticou o meu macarrão tão fortemente, dizendo Nossa, você só acertou fazer macarrão no começo do casamento. Mas agora você não sabe fazer mais. E eu acreditei tanto nessa mentira, que passei anos sem fazer macarrão. E só agora recentemente é que voltei a fazer macarrão. E meu filho de onze anos ama o meu macarrão. E eu também. Risos. No ano de dois mil e dez, eu pedi pra ele me levar na casa da minha mãe de bicicleta. Pois não tínhamos moto. E ele me levou numa ira. E quando ele voltou pra me buscar, esse homem tava mais irado ainda. Nunca vi com tanta raiva e tanto ódio como naquela noite. Ele foi reclamando o caminho inteiro de volta pra casa, falando coisas absurdas pra mim. E quando chegou numa determinada descida, esse homem pedalou com tanta raiva e com tanta pressa, que quando ele foi virar a esquina, o pneu da bicicleta bateu na quina de um buraco e nós caímos no chão. Eu me levantei rapidamente assustada e tremendo de nervoso. E ele continuava deitado no chão e tentou se levantar. E não conseguiu, pois ele tinha quebrado o fêmur. Ele mesmo percebeu que tinha quebrado o fêmur e pediu para eu ligar pro SAMU. Eu estava tão trêmula que não conseguia falar com os atendentes do SAMU. E ele pegou o telefone da minha mão. E ele mesmo falou com o SAMU. A maior calma do mundo. KKKKK. Fomos pro hospital e ele passou por uma cirurgia. E como eu estava abatida com tudo aquilo acontecendo, ele começou a falar pra mim assim. Nossa, você tá querendo pular fora do barco e me abandonar, né? Tem nada não. A minha mãe me aceita de volta. E ela coloca KKKKK. Fazendo chantagem emocional e se fazendo de vítima no hospital pra eu ter dó dele. Ele fez a cirurgia e passamos uma semana no hospital e depois ele recebeu alta. Até hoje ele me culpa por ter caído e quebrado o fêmur. Gente, isso é real. Fazem isso. Eu tive um namorado. Eu sempre gosto de dar aqui alguns exemplos do que eu passei. Só pra vocês verem como eles são assim mesmo. Tive o meu primeiro namorado. Já era um narcisista, gente. O primeiro. Hoje eu lembro. Já era um narcisista. Mas ele não era um narcisista sociopata. Não era um grau elevado, sabe? Mas ele causou bastante dano ali. Muito manipulador. E eu ainda era tão inocente, tão ingênua que eu caí. Né? E no final a gente já tava tendo umas brigas. Ele já tinha outras. Eu tenho certeza. Porque ele me trancava no apartamento dele pra ir ver os amigos. Gostava de uma maconha. E provavelmente tinha as amiguinhas por lá também. Eu sei que um dia eu falei pra ele que eu queria ir embora. E ele não queria. Não queria me levar. E eu falei, eu preciso ir embora. Mas ele não queria me levar a pé. Ele queria me levar de bicicleta pra ir mais rápido. Porque na verdade ele não queria. Ele já devia estar cansado. Saco cheio. E eu não gostava de ir na bicicleta. Porque tinha que ir no cano da bicicleta. Gente, é horrível. A sensação que der que você vai cair pra trás. Eu não gosto. E ele começou a pedalar rápido. Rápido, rápido. Começou a me dar um pavor. E eu comecei a falar pra ele. Para, você tá indo muito rápido. Para. Passava nas descidas, né? Nas calçadas. E aquilo me... Nossa, aquele cano... Gente, ninguém merece. E ele nem aí. Ele começou a me dar umas cotoveladas assim. Cala a boca. Fica quieta que a gente já vai chegar. E eu falei, eu quero descer. Me deixa ir a pé. Eu não preciso que você vá comigo. Eu não quero que você vá comigo. Eu vou sozinha. Por que ele queria ir rápido? Porque ele não queria me levar a pé. Demora muito. Dava o quê? Uma meia hora pra ele ir. Depois pra voltar, mais uma hora. Eu sei que eu aprendi a lição. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou ter um namorado que tem bicicleta. Nunca mais eu sento num cano da bicicleta. Gente do céu. Foi traumatizante. Nunca mais. Nunca mais. Aprendi nesse sentido, né? Mas assim, dá licença, gente. Era melhor não ter ido. Eu ia a pé. Era a noite, mas Deus cuida de mim. Um louco desesperado. A gente não chegou a cair, não. Mas é uma coisa, a raiva que dá neles, né? Uma coisa assim, faz tudo, parece que é um sacrifício. Tudo de má vontade. É como se você fosse um peso ali na vida deles e delas. Estivesse no caminho atrapalhando. Mas vamos lá, continuando. Como ele era autônomo, logo eu tinha que voltar a trabalhar. Passou a usar muletas e como não tínhamos carro, eu passei a levar ele pra trabalhar na garupa da minha bicicleta. Gente, ninguém merece. Pensa numa cruz pesada de carregar. Cá, 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 cá. Em 2011, eu conversei com ele sobre minha vontade de ser mãe e perguntei se ele gostaria que eu engravidasse. E ele me respondeu assim. Você que sabe, o corpo é seu. Quando foi no mês de abril, eu engravidei e eu fui muito feliz, pois o meu sonho era ser mãe e mãe de um menino. E Deus me enviou o meu príncipe, que hoje tem 11 anos. Parabéns, glória a Deus. Eu acredito que a mãe dele era narcisista, pois ela não queria que nenhum dos seus filhos se casassem. Todos casaram sem a aprovação dela e ela só foi no casamento de um filho só. E disseram que ela estava com uma cara de raiva nesse casamento desse outro filho. Cá, 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 cá. Tá vendo como esse relato é top? Eu amei, porque tem, como o outro, né? Tem várias situações onde vai, né? Colocar aí um pouquinho sobre essa mãe narcisista, que é muito comum. Quando a mãe é narcisista, é comum de ter um dos filhos também narcisista. Ou vários. Enfim, no caso, esse daí era. Foi o premiado. Escolheu o lado da mãe, né? Só Deus na causa. Quem se envolve com esses seres ainda tem a sogra ali pra azucrinar a vida. Meu pai. Mas tudo bem. É testemunha aqui pra gente. Tenho certeza que outras pessoas que estão aqui assistindo o vídeo e virão assistir vão se identificar, né? E vão ver também que a sogra era uma narcisista. Aí tudo começa a fazer sentido, né? Ok, continuando. Ele sempre se fazia de vítima pra mim e chegava em casa me falando que a mãe dele morria de dó dele e do meu filho, porque, segundo ela, eu não cuidava bem deles. Certa vez fui almoçar na casa da sogra e só porque eu deixei restos de comida no prato, a velha virou uma fera e começou a falar tanta coisa pra mim. Só que eu não fiquei calada e respondi à altura e disse a ela, não seja por isso, eu compro um pacote de arroz pra senhora. Cá, 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 cá. E o narcisista disfarçado de marido assistiu a briga calado. Cá, 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 cá. Desse jeito, o narcisista disfarçado de marido foi ótimo. Gente, assim, eles nunca estão ali. Pelo contrário, eles colocam a lenha na fogueira, porque provavelmente por trás já estava colocando coisas na mente da mãe sobre você, o que talvez nem tenha sido muito esforço necessário ali, porque se ela é narcisista, já está lá essa coisa ruim pelos outros. Eles só enxergam o que tem de ruim nas pessoas, porque eles são pura coisa negativa ali. E ao mesmo tempo, pra você também, ele já falando coisas da mãe dele, né? Que a mãe ficava com dó dele, do filho, porque ela não era uma boa esposa. Tá vendo? Já começa a alimentar ali um sentimento ruim também de você por ela. Só Deus na causa. E eles fazem isso aqui, que ela fez contigo, né? É um motivinho pra começar a azucrinar a vida. E é uma mesquinharia. Gente, por causa do quê? Quanto é um pacote de arroz? Nem sei. Como assim? Ficar enchendo a paciência? O que é mais importante? É o arroz ou é a amizade com você? O respeito? Né? Você foi ótimo. Adorei. Dá o arroz pra ela. Pra ela ficar quieta. Vai comer arroz, fecha a boca e para de reclamar. Véia chata. Ok. Em 2013, entrei em depressão. Ih, aí. Isso é triste, gente. Só hoje eu entendo que foi por causa desse relacionamento tóxico e abusivo. Exato. Exato. Lá na hora a gente acha que é tudo, menos isso. É o trabalho. Aí a gente acaba deixando o trabalho. Muitas vezes pensamos que o problema está em nós mesmos, nós mesmas, né? Ele me humilhava verbalmente, me chamava de burra, me humilhava por não ter um emprego e nenhuma profissão. Aquilo rasgava minha alma e eu cheguei a me sentir inútil. Exatamente. Eles fazem com que as vítimas sintam-se assim, inúteis, porque é isso que eles sentem por eles mesmos. Que eles se sentem inúteis. Ele me diminuía tanto, né? Pra ele poder sentir melhor que você. Falava que eu não sabia me virar sozinha e se não fosse ele, o que seria de mim? Pra te enfraquecer, você acreditar nisso e achar que você nunca ia conseguir viver sozinha pra que você ficasse presa ali. Ele mexeu tanto na minha mente, falava que eu não era uma pessoa sábia, uma esposa submissa. Me culpava por não ser próspero, porque eu não orava o suficiente pra isso. Ah não, gente. É demais, né? Ele colocava fardos enormes em minhas costas. Ele me desenhava um monstro e sempre se fazia de coitadinho e o sofrido da relação. Ameaçava se separar de mim e falava que se chegasse a se separar, ele iria falar mal de mim para as pessoas. Novidade, né? Ainda avisou. Normalmente eles não avisam, não. Eu ficava pensando, gente, será que eu sou esse monstro todo que ele me desenha? Ele já falava isso pra você ter medo, tá? Te ameaçando pra você não sair do relacionamento. Porque pra ele, provavelmente ele já viu que isso era uma insegurança sua, uma preocupação sua. Cheguei a acreditar que eu era a ruim da relação. Ele me cutucava com palavras e eu reagia. Ficava nervosa e ele me chamava de desequilibrada. Falava que do nada eu ficava nervosa. Hipócrita. Ele provocava sutilmente e eu caía nas provocações dele. Exatamente, é o abuso reativo. Ele vivia me falando assim, o tal bicho mulher é difícil. Ele falava que mulher ficava cara, que me comprou e que nunca terminava de pagar. Meu pai, falava tudo isso em tom de brincadeira. Covardes, né? Exatamente, quem não tem coragem de assumir o mal que são e que estão falando de verdade o que eles querem falar, mas pra não parecer que é abusivo. Aí fala que, é, tô brincando, fácil, né? E aí de você que faço o mesmo com eles, eu? E fala que tá brincando. Eles sabem que não é brincadeira, né? Mas eles podem tudo, você não pode nada. Você falou a palavra perfeita aqui, hipócritas. Mas hoje entendo que era abuso. Por vezes ele me chamava de presa fácil, me chamava de pé frio e de raio de preguiça. Dizia que eu vivia numa bolha, me diminuindo sutilmente em palavras. Me criticava por tudo e não me elogiava em nada. Fato. Em datas comemorativas como o dia dos namorados, aniversário, casamento, ele nunca me dava presente e nem me enviava mensagem. Passava em branco como um dia qualquer. E ele não gostava de banho. Tinha vezes que ele passava quatro dias em seguida sem se banhar. Como ele não tem horário, não segue regras, no trabalho ele troca o dia pela noite, dorme até meio-dia e trabalha das duas da tarde até às cinco da madrugada. Muitos fazem isso. Dormíamos em quartos separados porque, segundo ele, não queria me acordar. Ai, gente, eu não aguento. Às vezes, quando ele queria ter relação e eu não, pois eu estava cansada, ele começava a me chantagear dizendo o que o homem não tem em casa ele procura na rua. Em 2018, eu engravidei do meu segundo filho que hoje tem cinco anos. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, pois assim eu conseguia aturar um pouco mais esse homem abusivo. Ele provocava em mim o gaslighting. Falava que eu tinha falado algo sem eu ter falado, que eu chegava até a duvidar da minha saúde mental. Mais uma confirmação, gente. Esses relatos estão... Não vai ter pra nenhum narcisista daqui pra frente assistindo aqui os vídeos no canal, viu? O que a pessoa vai identificar assim, ó, rapidinho. Tão lascado. Certa vez, sumiu duas colheres grandes dessas de fazer comida e até hoje ele afirma que eu joguei fora e que não me lembro. Recentemente me acusou do sumiço de um balde e também do pé da televisão. Muitas vezes ele soltava pum. Ai, gente, eu não me aguento. Silenciosamente. E eu reclamava e ele falava que eu tava com problemas no nariz. Ou na mente. Pois eu tava sentindo coisas sem ao menos ter. Eles falam que você não sente aquilo que você tá sentindo, tá? Quem decide são eles. Não é você não, tá? É tudo invenção da sua cabeça. Eles é que sabem da verdade. Não é você não, tá? Que tá sentindo ali. Só Deus. Implicava com tudo que eu fazia. Se eu estava triste demais ou feliz demais, ele já se incomodava. Ele começou a colocar meu filho mais velho contra mim. Gente, isso é outra coisa, né? Que eles fazem muito. Deus é mais. Eu vi a raiva no olhar do meu filho pra mim. Ele tirava a minha autoridade na frente dos meus filhos quando eu os corrigia. Sempre, gente. Sempre. Ele falava mal de mim para o meu filho. Implicava quando eu pedia pro meu filho lavar a louça. Falava que isso não era serviço de homem. E daí começava uma briga por causa disso. É machistas, né? Recentemente, ele começou a levar só o caçula pra passear. Hoje, entendo que ele queria colocar o caçula contra mim também. E graças a Deus, ele não conseguiu. Yes! Em 2021, entrei em depressão pela segunda vez. Dessa vez, a depressão foi mais forte. Porque ele me fez acreditar que Deus tinha me abandonado. E falava que era porque eu brincava com Deus por não estar indo pra igreja. Ele era a sonoplasta da igreja. Olha aí, mais um na igreja. Meu pai. Para os de fora, ele era um amor de pessoa. Para os de casa, ele era um monstro oculto. Eu sempre louvei na igreja desde a minha adolescência. Eu era uma garota feliz e cheia de sonhos. O meu pesadelo começou quando casei com o meu. Ela colocou em letra maiúscula. Inimigo oculto. Eu contava tudo pra ele porque acreditava que ele era meu amigo. E depois, ele usou tudo contra mim. Quando eu falava que certa pessoa me tratou mal, ao invés de me defender, ele defendia a outra pessoa. Ah, mas fazem isso mesmo. Sempre, gente. Sempre. Ai, só Deus na causa, meu pai. E eu perguntava pra ele, você é meu amigo ou inimigo? E ele ficava calado. Ai, Senhor. Ficava só na cama e chorando horrores, com medo de Deus estar me castigando porque o narcisista fez eu acreditar nisso. Ele me fez acreditar que Deus tinha me abandonado. Eu fiquei desesperada e apavorada. Gente, essas pessoas brincam com Deus. Eles não têm temor a Deus, né? E eu fico pensando aqui, gente, na hora que a mão de Deus pesar sobre a vida dessas pessoas. Eu não quero nem ver, né? Porque vai ser algo triste. Mas é aquela coisa, cada um planta o que quer e depois colhe. Colhe o que não quer. Deus é mais. Você pode ver que com tudo, 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 Deus sempre cuidando. Deus sempre cuidando, trazendo aí seus filhos. Não permitindo que ele fizesse algo pior. Colocando seus filhos contra você definitivamente. Não prosperou. Trazendo sua mãe pra estar do teu lado, te dando força e apoio. Trazendo os médicos, os remédios certos por aquele tempo. Eles tentam e eles conseguem muito, fazer muito estrago ali. Mas Deus restitui tudo em nossas vidas e nos dá dupla honra. Pra honra e glória é dele. Ok. Com os remédios eu ficava calminha. Parecia um cachorrinho adestrado. Eu tava do jeito que ele queria. Fazendo as vontades dele e sendo submissa. Ele queria que eu fosse a escrava dele. Ele mexeu tanto na minha mente que atingiu a minha voz. Minha voz começou a falhar quando eu cantava. Aí me desesperei e pensei que era castigo de Deus, pois o narcisista falava isso pra mim. Voltei a frequentar a igreja e passei quase um ano sem cantar. E aquilo cortava o meu coração. Foi um momento tão difícil da minha vida. Ele quis roubar de mim a minha fé em Deus. Isso foi o que mais me doeu. Exatamente. Cheguei até a pensar em suicídio, pois pensava que tava tudo perdido. Mas pela misericórdia de Deus estou aqui. Yes. Glória a Deus por sua vida. Aos poucos voltei a louvar a Deus. Hoje a minha vida voltou ao normal, porque era tudo psicológico. Até o próprio narcisista dizia pra mim que esse problema na voz era psicológico. Sim, porque eles sabem. Eles só não falam que a causa do problema são eles, né? Mas Deus revela. E liberta. Gente, isso aqui é muito verdadeiro o que ela falou. Obrigada por você relatar isso aqui. Realmente, o que eles mais querem é roubar a nossa fé. Por isso é tão importante a gente saber quem somos. A nossa identidade. Isso é um trabalho feito em terapia que eu e minha equipe fazemos. É se fortalecer e é saber a tua identidade, pra que assim você possa viver o propósito maior de Deus em sua vida, diante de todas essas circunstâncias. Eu passei por várias situações assim, porque eu era inocente, ingênua, então eu acreditava em tudo que falavam. Mas Deus, ele permite essas coisas, eu creio, através da minha experiência, foi isso que eu entendi. Deus permite, por quê? Porque é nesse sofrimento que a gente vai e busca direto da fonte da vida. Nós temos acesso direto ao Pai. Essas pessoas muitas vezes se passam por saber muito mais do que nós, porque tem um conhecimento, até mesmo pessoas dentro da igreja, né? Porque aí eu sou poderoso nisso, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Sim, muitos têm. Mas a pessoa não fica se engrandecendo, não. A pessoa é humilde, a pessoa não fica falando que, né? Querendo colocar uma coisa acima do que é. Por quê? Porque aí você vai achar que essa pessoa sabe mais do que você e que tem mais conexão com Deus do que você. Não, gente. Você tem acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E Deus te deu autoridade pra você pisar em cobras e escorpiões, ok? E muitas coisas mais. Então tome posse disso e vai buscar direto lá. Por que que ela acabou sofrendo e acreditando nessas mentiras? Por quê? Porque ele fez com que ela acreditasse. Como eles fazem isso? Colocam um pouquinho de verdade, com um monte de mentira e faz com que tudo pareça uma verdade absoluta. E a tortura. Porque nós, nós somos pecadores. Então a gente já se cobra. Porque pra nós é importante a gente estar cada vez melhor e agradar o coração de Deus. Pra eles e elas, não. Pessoas com esse transtorno estão nem aí. Mas a gente se importa. Então assim, você caiu por conta disso. Mas eu tenho certeza que nunca mais ninguém que tentar fazer isso contigo irá conseguir. Porque hoje, Deus te libertou, te revelou, né? E isso é libertador, gente. Não tem preço. Deus, é só Deus que pode fazer isso, né? Por nós. E ele fez. Ok. Tem quase um ano que não vou à igreja. Me afastei sem entender. Tenho poucos amigos. Hoje vejo que sutilmente ele me isolou das pessoas. Eu não sabia que ele falava mal de mim para as pessoas. Ele é tão confiante na manipulação dele, que ele foi falar mal de mim pra minha própria mãe. Uau. Ótimo. Porque a maioria das vezes, né? A gente se cala. E se isola. Porque é isso que eles querem. Só que ele não contava com sua astúcia. Não contava com o poder maior de Deus sobre sua vida. E daí, você ali se posicionar e falar. Não, não, não. Não é nada disso. E aí você contou a sua versão. E glória a Deus que sua mãe acreditou em ti, né? Falei pra minha mãe que eu apenas agia as provocações dele e que ele se fazia de vítima. Eu nunca tinha falado mal dele para meus pais, porque ele me fez acreditar que a ruim da história era eu. Ali, desabafando por telefone com a minha mãe, a minha ficha foi caindo aos poucos. Eba. E comecei a pesquisar no YouTube o porquê que os maridos se fazem de vítima. E apareceu pra mim um vídeo falando sobre manipulador. Yes! Mais uma aí que Deus mostrou nos vídeos. E fui buscando mais conteúdo do YouTube. E aí veio na minha mente a palavra narcisista. Em letra maiúscula ela colocou. Narcisista. Quando comecei a assistir sobre narcisista, eu fiquei chocada, porque parecia que a pessoa estava falando sobre tudo o que eu passei. Todo o abuso que vivei com esse ser das trevas. É desse jeito. Eu fui buscando mais sobre isso e encontrei o seu canal. Eee, que linda! Fico muito feliz. Deus é lindo. E comecei a assistir os seus vídeos e fui entendendo cada vez mais o que eu estava vivendo. Depois que eu descobri o monstro que ele era, eu comecei a ficar com medo. Fiquei com medo dele descobrir que eu já sabia quem ele era de verdade. Comecei a dormir com a porta do meu quarto trancada e com duas voltas e coloquei o caçula para dormir comigo. Ficava com medo de comer algo ou beber algo que ele comprasse, com medo dele envenenar. Fiquei insegura com essa cobra aqui dentro de casa. Sim, gente, mas eu quero falar uma coisa pra vocês que é muito importante. Acho que todos nós passamos por isso porque tem muitos vídeos que a gente assiste, também filmes, inclusive, que mostram esse lado, né? Essa coisa, mas Deus é mais em nossas vidas. Se a gente focar nessas coisas e começar, porque o medo ele vai além da imaginação, né? Então você tem que ficar firme em Deus, na armadura de Deus, porque essa guerra a gente vence no mundo espiritual e eles já caíram por terra, ok? Porque Deus já venceu por nós essa batalha. Mas eles pegam exatamente no medo. Isso acontece, eu creio no começo, eu passei por isso também, mas entrega pra Deus. Não permita que isso prospere na sua vida, senão você realmente começa a ter medo de tudo. Deus ensina a sermos prudentes como as serpentes. Diante do que você tem de conhecimento, sabendo que eles e elas são capazes. Ótimo, isso é importante. Mas desde que isso não te paralise e não te deixe aí com ataques de pânico e coisas nesse sentido, tá? Porque Deus é mais. Ok. Foi quando que conversei com os meus pais, que moram em outra cidade longe de mim, expliquei tudo e disse que queria me separar. Você fez a coisa certa, tá vendo? Diante desse medo, te fez mover a tomar uma atitude. Ótimo, não te paralisou, pelo contrário, te fez agir. Muito bom. Meus pais me deram apoio e suporte pra sair dessa tortura psicológica. Em letra maiúscula, colocou isso. Porque isso nunca foi um casamento. Exatamente. E quando foi no dia 21 de agosto de 2023, yes, sete horas da noite, lembrando que ele tava me dando tratamento de silêncio, kkkkk. Chamei ele pra conversar e ele acreditava que eu ia me humilhar pra ele. Kkkkk. Conversei educadamente com ele, pondo um fim no casamento, porque ele vivia jogando na minha cara que ele era infeliz nesse casamento. Então eu disse que tô dando um basta, um ponto final na relação. Tipo assim, vou te ajudar, vou dar uma forcinha pra você, né? Já que é tão ruim assim, você é infeliz, eu vou te deixar ser feliz, tô saindo fora. Beijo, fui. Vai, vai ser feliz. O que não é possível, né? Ele não queria aceitar e tive que ameaçar de chamar a polícia e os vizinhos pra me ajudar. E ele queria me manipular querendo conversar e eu disse, vou ter que desenhar? Vou ter que desenhar pra você que esse casamento já acabou? Vaza agora da minha casa. Ele relutava pra não ir embora. E foi aí que ameacei ele dizendo que meus pais já estavam a caminho e que se ele estivesse ali na casa, que é dos meus pais, meus pais colocariam ele pra fora a cabo de rodo. Esse homem ficou com medo e apressou os passos pra arrumar as trouxas dele e ir embora. Ele ameaçou de levar a internet. Ela de novo ri. Eu disse, esqueceu que seus filhos usam pra assistir? Ele começou a arrumar as malas numa pressa e todo desnorteado porque nem ele mesmo estava acreditando que eu estava expulsando da minha casa e da minha vida. Eles não acham que a gente vai conseguir nunca, que a gente nunca vai ter essa coragem, né? Imagina, foram 14 anos. Não foram 14 dias. Tudo tem o seu limite e a hora perfeita de Deus. E essa foi a sua hora. Olha lá. Enquanto ele arrumava as trouxas, eu comecei a desabafar tudo que estava entalado durante anos nessa relação abusiva. E ele falou que eu iria me arrepender. E ela pôs kkkk. Eu disse que eu já tinha me arrependido, mas era de ter casado com ele. As roupas não coube na mochila e falei pra ele colocar o resto num saco de lixo. Kkkk. E assim ele fez. Ele me culpava por tudo. Todas as frustrações da vida dele, ele culpava a mim. Tem mais de um ano que saiu uma coceira no pé dele e ele coçava tanto até ficar na carne viva. E ele culpava a casa e depois culpou a mim, pois segundo ele eu causava estresse nele. Não era ele que era um estresse na sua vida, não. É você na vida dele, viu? Dois dias depois que expulsei ele de casa, ele arrumou uma cilada. Olha, arrumou uma cilada pra ela. Ele tem um amigo policial e chamou esse policial e outro policial da viatura e bateu no portão e eu assustada não abri. Então eles arrebentaram o cadeado e eu abri a porta. Gente, pra minha surpresa tinha os policiais e também o SAMU. Ali eu entendi tudo. Se eu desrespeitasse os policiais, eu sairia presa no camburão. E se eu ficasse nervosa e desequilibrada, eu sairia amarrada numa camisa de força no SAMU para uma clínica psiquiátrica. Os policiais e o SAMU alegaram que meu esposo falou que eu estava em surto psicótico. Gente, como esse monstro é maquiavélico, ela diz. Graças a Deus eu fiquei tão calminha que só faltou eu oferecer um cafezinho com bolacha para os policiais e para os atendentes do SAMU. Cá, 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 cá. O narcisista ficou sem entender, pois o plano dele não deu certo. Nisso ele ligou para uma moça da igreja que nem amiga minha era para vir aqui para me acompanhar no SAMU. Olha, já querendo humilhar ela e envolver a igreja também para todo mundo ficar sabendo a louca que teve um surto psicótico e foi para o hospital psiquiátrico. Mas Deus não permitiu. Olha lá, ela fala assim. Essa moça chamou outra moça que se dizia minha amiga e hoje eu desconfio que ela também é uma narcisista. Olha, nesses momentos mais difíceis da nossa vida que é que Deus mostra de verdade quem é e quem não é. Eu passei por isso. Libertador. Essa suposta amiga começou a querer conversar comigo, acredito que orientada pelos policiais. Quando ela me abraçou eu senti algo tão estranho nela. Ali meus olhos se abriram a respeito dela também. Os policiais me obrigaram a ir no SAMU para o hospital e passar por uma avaliação médica e eu fui na maior calmaria. Essa amiga da onça começou a zombar sutilmente da minha cara nessa situação tão delicada para mim. Ela se ofereceu a me acompanhar no SAMU e começou a se filmar e mandar para o esposo dela. Depois usou isso como chacota para as amigas dela rirem de mim. Dizendo que marquei a vida dela, pois era a primeira vez que ela tinha andado na ambulância do SAMU. Ali a máscara dela caiu para mim. Para mim também. Zero de empatia, exatamente. Tudo sobre ela, né? Ai, primeira vez que eu ando no SAMU. Ai, marido, olha que eu estou aqui ajudando ela. Eu sou tão boa, tão maravilhosa. Depois de ter sido avaliada pelo médico, ele me passou um remédio para dormir e me encaminhou para o psiquiatra e a cobra perguntou assim para mim. Você vai, né? E eu respondi bem grossa para ela. Lógico que sim. Na avaliação do médico eu estava tudo bem. Eu estava ok. Mas pelo motivo escrito no papel que eu fui ao hospital por suspeita de surto psicótico, só por esse motivo ele me deu um encaminhamento para o psiquiatra. Foi um momento difícil, mas serviu para um monstro mostrar do que ele era capaz de fazer e o quanto maquiavélico ele era. E para deixar aqui para todo mundo ouvir. É desse jeito. Ai ela fala de volta para casa, glória a Deus por isso, cheguei e logo fui dormir. KKKK. Ao menos o remédio foi bom para isso. pois me sentia cansada e estressada e dormi gostoso. No dia seguinte, minha mãe chegou na minha cidade e na minha casa. Só assim o monstro não se aproximou mais de mim, pois ele tem medo da minha mãe. Bloqueei ele no WhatsApp e dei contato zero, que é libertador. Yes, é mesmo. Agora é esperar o divórcio e seguir minha vida com Deus e com meus filhos. Deus me libertou desse cativeiro e todos os dias eu agradeço a Deus por esse grande livramento. Obrigada, Cris, pelos seus vídeos, pois seus vídeos têm alertado muitas vítimas que vivem em relacionamentos abusivos com narcisistas. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Um forte abraço. E ela diz, gostaria muito de um dia te conhecer pessoalmente e te abraçar pessoalmente. Que linda! Tenho um carinho enorme por você. Deus abençoe sempre sua vida. Ah, amém! Que linda! Gente, entenderam o porquê desse relato ser tão lindo? No sentido de riqueza de detalhes e de libertação e cura para todos que estão aqui e para aqueles que viram assistir? Obrigada de coração. Você é bênção do Senhor. Você também é luz em nossas vidas. Somos um time, gente. Um exército de Deus aqui na Terra para levar essa luz às pessoas que já não estão mais vendo essa luz como você um dia achou que Deus já não estava mais ali por você. Isso é uma mentira do inimigo. Deus nunca desampara seus filhos. Nunca deixa ninguém. Nem eles que são esses trastes. Pessoas maldosas, Deus não abandona. Deus está sempre lá esperando, né? O momento que eles se permitirem a passar pelo processo. Ai, só Deus na causa, gente. Mas a pessoa tem que querer. E graças a Deus nós fizemos a vontade de Deus. E por isso estamos cada dia melhor. É isso. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada mais uma vez por esse relato. E quem sabe um dia a gente pode se ver pessoalmente e a gente dar esse abraço gostoso. Eu creio que se for da vontade de Deus, isso irá acontecer. E é isso, gente. Deus abençoe a todos. Um beijo enorme no coração. E se você quiser mandar seu relato também, o meu e-mail é relato.sobrevivente.com Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.